Olá, eu me chamo Natália e esse é mais um vídeo aqui para o meu canal. E antes de começar o vídeo, eu espero que vocês gostem, então curte aí bastante, comenta. Pode comentar ideias de vídeo ou o que achou desse vídeo, tá certo? Compartilha para o canal crescer também e me segue no Instagram que vai estar passando aqui na tela. Então bora lá? Então, no vídeo de hoje eu vim contar para vocês meus traumas de dentista. Sim, eu tenho trauma de dentista. Eu não lembro bem as idades, tá certo? Então eu vou só contando aqui o que eu lembro. Eu lembro que eu precisava ir ao dentista e na época estava tendo dentista aqui no posto, daqui do município onde eu moro. Aí eu sei que eu fui para esse dentista com minha mãe e quando chegou lá, ela analisou minha boca e falou que eu precisava, como é que diz, extrair? Extrair, que é arrancar, né? Aí ela analisou, falou que eu precisava extrair, porém que lá no momento não tinha as ferramentas. Até aí tudo bem, né? Eu me alegrei porque eu já sou medrosa mesmo de vida. Aí eu sei que ela apenas passou o flu, que naquele tempo tinha muito, né? Passou o flu e me liberou. Mas como ela falou que eu precisava, acho que um tempo depois minha mãe me levou para uma dentista e foi aí que a saga começou. Quem é daqui de Natal, extremos, esse canto vai conhecer. Eu fui para uma dentista lá em Igapó. E nessa dentista em Igapó foi que meu trauma começou. Eu sei que eu fui com minha mãe, entrei na sala, quando entrei na sala, ela perguntou qual era o dente. Então eu mostrei qual era e ela aplicou a anestesia. Quando essa mulher aplicou a anestesia, ela arrancou, nesse dia eu arranquei dois gentes. Ela arrancou o primeiro. Até aí tudo bem, eu nem senti. Quando ela foi arrancar o segundo, foi que o negócio começou. Eu falava para essa mulher que estava doendo, que eu estava sentindo tudo, e ela simplesmente olhava para mim e falava, você não está sentindo nada, porque eu já apliquei a anestesia. Minha gente, eu sei que eu senti ela arrancando esse dente do começo até o final. E meu trauma de dentista começou daí. Eu sei que, pronto, arrancou. Eu saí de lá com cara de choro. E eu e minha mãe fomos embora. Aí, depois de, acho que, uns anos, uma pessoa indicou uma dentista. A dentista era ótima. Porém, como eu estava traumatizada ainda, assim que eu entrei no consultório dessa mulher, que me sentei nessa cadeira, eu comecei a chorar, minha gente. Porque eu estava nervosa, porque estava traumatizada dessa dentista. Mas, por fim, ela também deu anestesia, arrancou, né? E deu tudo certo, eu vim para casa. Aí, eu já passei por alguns dentistas nessa vida, assim. Aí, eu sei que, depois de uns anos, eu fui para essa que eu estou indo agora. E quando eu cheguei lá, nessa eu já fui ano passado. Quando eu cheguei lá, também fui arrancar. Eu sei que, eu entrei, né? Sei que minha mãe estava nesses negócios. Só que eu entrei, nessa agora que eu fui ano passado, eu entrei sozinha. Por causa da minha idade e tal. Aí, eu entrei. Quando eu entrei, eu sei que eu entrei gelada. Me tentava me acalmar naquela cadeira. E minha perna balançava mais que bambu verde. Minha perna fazia... Enfim, eu não conseguia me acalmar de jeito nenhum. Tá entendendo? Eu sei que a mulher verificou minha pressão. E... Deu tudo certo, por fim. Que eu venha, assim, me acalmar mais nessa clínica que eu estou indo agora. Aí, quando foi... Essa semana? Foi essa semana? Foi essa semana, segunda-feira. Eu ia até gravar pra vocês. Mas eu não sabia se vocês iriam gostar ou não. Mas, por fim, eu fui de novo na clínica. Eu sei que a mulher fez lá a avaliação. E me falou o que eu precisava fazer. Eu sei que eu entrei nesse consultório. Olhei pra cara da dentista. E simplesmente falei assim... Moça, vai dar anestesia? Sim, minha gente. Eu sou muito cagona. Olha, eu sou medrosa e dramática no nível que vocês não entendem. Ela simplesmente falou só se precisar. Eu sei que, por enquanto, que ela fazia esse procedimento lá. Eu me encolhia toda. Porque, assim... Mesmo que não estivesse doendo, eu já estou com um psicológico afetado de dentista. Entende? Já estou traumatizada de dentista. Então, por fim, deu tudo certo. É, agora eu estou me acalmando mais. Mas, sim, eu tenho trauma de dentista. Por causa da primeira dentista que eu fui. E arrancou meu dente. Mesmo eu falando que estava sentindo tudo. É, tristes histórias de Natália. Então, é isso, gente. É um vídeo curtinho mesmo. Só pra vocês não ficarem sem vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!